A preparação é rápida, os equipamentos de segurança são fundamentais. Afinal, na categoria especial, vale tudo. O maitai já é preferência de muitos atletas e a cada dia ganha espaço entre as mulheres. Mas é após sair do tatame que elas mostram que o importante é praticar o esporte sem violência. Que esporte é isso, né? Esporte é você ter respeito pelo adversário e humildade, né? Então a gente vem aqui para mostrar a técnica, a gente não vem aqui para mostrar a briga de rua. Além de Itaiane, outros 77 atletas estão participando da Copa Asdã de Maitai, criada principalmente para incentivar os alunos das academias de São Luís e de outras cidades do estado. O que vale é participar e o esporte também. Nove categorias classificadas nesta competição devem participar da segunda etapa da Copa Asdã de Maitai no município de Chapadinha. A terceira etapa acontece aqui na capital maranhense. Dia 23, uma outra classificadora em Chapadinha contra os atletas de Chapadinha. Os atletas de São Luís também estarão indo para lá para disputar esse evento. E aí dia 13 é a grande final em comemoração ao aniversário de 10 anos da Asdã. Onde o atleta vai lutar pelo cinturão. Onde a gente vai trazer atletas de outro estado para lutar contra o campeão brasileiro Leonardo Belfort, contra o campeão brasileiro Júlio Pires e o campeão brasileiro Emanuel Oliveira. Durante a classificação, o que não faltou foi a torcida daqueles que acreditam no esporte. De súbita importância, tendo em vista que é um evento que é inovador aqui na nossa cidade e estou vendo que o público está gostando, está apreciando, está de parabéns à organização do evento. Jornada, Jornada, Jornada! Jornada!